Quem cansou? Pega logo com tu, lá que tá lerdo. Aproveita que não é uma foda nem de mim que fica de jantar. Não vai não! Não vai, não vai falar não. Caraca, vai louco. Não vai não, que bola tem medo de ficar certo. Ele é desorientado, ele vai bater a cabeça. Ele é muito desorientado. Vai! Vai pegar o mesmo. Pega! Pega!